Filho, você lembra que a gente tinha combinado de explodir aquela casa na lua ali antes de fazer a nossa? Eu queria antes mostrar pra você um pouquinho do que aconteceu comigo durante esse tempo que você tava fora. Eu acho que você não teve oportunidade de ver isso ainda. E eu queria compartilhar um pouquinho de uma preocupação que eu tô, Richard. Vem cá. Cheguei. Então, quando você sumiu, Richas... Você tá dentro da cadeira. Quando você sumiu, o cucuruchi veio pra mim E disse que talvez eu conseguisse te encontrar no Nether. Quando eu cheguei no Nether, eu não te encontrei. Mas... Eu encontrei o Dark Cucuruchi lá. Só que... Foi muito, muito estranho, Richas. Porque ele queria uma coisa de mim. Deixa eu ver se eu consigo achar o livro. Onde tá o livro, chat? Eu quero mostrar pro Richas. Inclusive, pai, os óculos escuros... Tira a Juliette. Verdade, verdade. Tá no armazém? É... Saudade. Espera aqui rapidinho, Richas. Chila do Totem. Ah, achei. Aqui, Richas. Volta aqui. Então... Quando eu tava lá no Nether... Duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira... Eu fiquei em contato... Com aquela gosma preta durante muito tempo. E a segunda... Eu encontrei com o Dark Cucuruchi lá. E ele me deu esse livro. Durante os... Jogos que a gente jogou. Ele disse que eu ia saber a verdade... Se eu me tornasse o Judas do meu time. Isso nunca aconteceu. Eu nunca traí o meu time. E eu nunca fui o Judas. Só que eu tenho uma... Pequena preocupação agora, Richas. Porque... Como eu não colaborei... Você tá lendo o livro, né? Já conseguiu terminar? Então. Como eu não colaborei com o Dark Cucuruchi. Eu não tenho mais contato com ele. Eu não tenho a menor ideia... Do que que teria me levado... Se eu tivesse colaborado com ele. E o problema disso, Richas. É que... Desde que eu fiquei no Nether... Aquela gosma... Ela tá presa... No meu corpo. O pessoal tá achando que eu não... É só tomar um banho. Você vai ficar melhor. Mas... A realidade é que ela tá se espalhando, Richas. E eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Não unserer lugar de... Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Cara preserving o fato de vocês ficarem lá. Acontece algo? Mas, acontece algo onde ela gruda? Deixa eu colocar a voz para vocês, acho que vai ficar bem legal. O assistente procura o caos. Os olhos encontram um traidor? Falam minhas palavras. Minhas peças são caras. Minhas amigos, mortas para mim. O sangue vai derrubar. Mas, acontece algo onde ela gruda? Acho que talvez a A seja melhor. Ok. Ou ela só. Gruda. Zero underscore zero. Não, a Ase com certeza é melhor. Eles precisavam muito botar a Fedubs para fazer a sua voz. Ia ficar tão da hora. Mas... Continuando aqui. É... Esse é o ponto que fez eu não mostrar e nem falar sobre isso com ninguém até agora. Ela está só parada ali, tipo... Aos pouquinhos eu estou vendo ela se espalhando, mas... Eu não me sinto diferente, não dói. Eu não sinto nada de diferente nela, Richas. Eu acho que eu estou bem. Eu só queria contar isso para você. Para que você tivesse isso salvo na sua memória e você soubesse. Você é o meu filho e eu confio 100% em você, Richas. E eu sei que você sempre vai estar pensando no melhor para mim. Pai, eu ouvi que o purgatório era uma matança de todos os lados. Como você poderia trair o seu time? Então, Richas. É exatamente esse a minha dúvida. E é por isso que eu não traí. A gente estava unido por um propósito e eu achava que... Era te salvar. No final, eu nem sei sobre o que tudo aquilo ali significava. Mas o ponto é que... Eu não ia trair as pessoas que estavam me ajudando a salvar o meu filho. E a pior parte é que eu acho que eu perdi contato com o Dark Kukuruchi. Então, não tem como eu perguntar para ele sobre o que é essa desgraça no meu braço e na minha cara. Talvez a gente possa conversar com o Kukuruchi depois. Eu vou tentar mandar uma carta para ele. O pai acha... O pai acha que talvez a traição era sobreintencionalmente. Meio que... Fazer alguma coisa ruim? Zero underscore zero. Bom, o livro que o Dark Kukuruchi me deu, ele falava sobre ser Judas. Para conseguir encontrar a verdade. E Judas foi o traidor. Então... Possivelmente eu ia ter que fazer algo de ruim para as pessoas que estavam do meu lado. E eu nunca seria capaz de fazer uma coisa desse tipo. Eu valorizo muito as pessoas... Que se importam comigo. Para trair elas. Hoje mais cedo o pai disse que o time do pai foi o que perdeu. Primeiro, não? É... No final das contas eu acho que não deu em nada. A gente perdeu. Talvez eu tivesse descoberto alguma coisa. Ou talvez eu tivesse feito mais mal para o meu time. Mas é... Eu não acho que vale a pena a gente ficar pensando muito nisso, Wishes. Já que é um... É uma storyline que não aconteceu. O importante agora é... Você já sabe o que está acontecendo comigo. E eu vou tentar te manter atualizado. Sobre os detalhes de tudo isso. Eu queria te pedir, Wishes. Para não contar para ninguém. Ninguém. Do que eu te falei aqui. Tá bom? Eu ainda não sei direito o que isso significa. E eu não quero ninguém se envolvendo. Mesmo que talvez com intenções boas. Se a gente começar a... A dar muita atenção para isso, pode se tornar algo pior. Mas é visível, pai. O que tu vai falar se alguém perguntar? Eles parecem perceber. E se tu continuar sem dormir bem. Eu acho que... As pessoas não estão se importando tanto, Wishes. Tá todo mundo tão... Destruído depois do purgatório. Que eu acho que eles estão achando só que é normal. O Bad também está bem esquisito. Ele está ainda com as cores estranhas. Agora ele está com radiação. O Foolish também está diferente. Está todo mundo diferente. Então, acho que... As pessoas não vão se importar tanto. E eu sei que quem se importaria é você. É por isso que eu estou te contando. Tá bom? Então... Não fica com isso muito na sua cabeça. Tá, filho? A nossa família está pequena agora, Wishes. E a gente tem que se manter junto. Mas eu tenho medo. Mas eu tenho um medo, pai. Tem uma analogia bem fácil pra isso. Existe uma doença em filhotinhos de gatos. Ela não dói, não faz nada. Mas do nada, o bichinho se vai. E se tu não está com uma bomba relógio? Dois pontos parêntese que abre. Bom, Wishes, se fosse esse o caso, eu não acho que ninguém da ilha poderia fazer nada. A gente não tem um médico. A única... A única vez que eu vi alguém conseguir ser tratado foi através da federação. Na época que eles estavam deixando a gente maluco com as drogas do Happy Pills. Então... Eu vou tentar recorrer ao Cucurucho. Eu vou tentar me cuidar, Wishes. E vai estar tudo certo. Não se preocupa, tá bom? Seu pai é muito forte. E eu não vou te deixar sozinho de novo. Kiki Forte, eu sei que tu é. Pra aguentar minha chinelada maior que... Dê. É isso, filho. Agora a gente precisa... A gente precisa encerrar... Uma história... Que se eu pudesse, eu queria que nunca tivesse nem... Começado... Até porque a gente está dando um passo numa nova direção, Wishes. A gente está finalmente juntos. Vamos lá explodir aquele quarto... Do terror. E agora... Sem sumiços repentinos, Kiki. É isso, filho. Vamos. Sabe, Wishes... Não existe pessoa melhor no mundo pra mim... Pra destruir aquele quarto do que você. Eu estou tão feliz de você estar aqui pra fazer isso por mim. Kiki Pessoa... Zero underscore zero bem. O ovo. É engraçado como essa não é a primeira vez. Que eu não sou tão ovo assim, Pai Kiki. Valeu maior que... Dê. Você significa pra mim... Tão mais do que... Qualquer coisa, filho. Você é tudo pra mim. Obrigado por me ajudar. Vamos lá, Wishes. Espero que essa seja a última vez que eu atravesse esse túnel. Vamos. Vamos. Você quer pegar as fotos antes da gente explodir tudo? A gente tira umas novas maior que... Dê. Deixa essas lá. Não vamos levar nada daqui. Sem remorso. Ok. Vamos olhar pra elas pela última vez, pelo menos. O pombo 1 e pombo 2 fica também? Se eles sobreviverem aí, fodeu. Você tem certeza que você não vai querer levar as fotos, Wishes? Tem alguns momentos bem especiais na nossa família aqui. Mas eu vou deixar essa escolha pra você. Parte da nossa história, de tudo que fez... A gente ser a família que a gente é, tá aqui. Olha. Todo mundo reunido quando a gente fez a praia. Sua vela 5. Sua vela... 6 agora. Hum. Seu aniversário. A gente tem que voltar a comemorar ele, Wishes. Eu te prometo que um dia você vai ter uma festa de aniversário com todos os seus pais juntos, tá? Essa aqui, kkkkkk, porque eu sei que essa era minha maior que... D. Deixa eu ver qual. Essa é a original, filho. Significa muito pra gente. Fico feliz que você queira salvar ela. Bom, se você não quer pegar mais nenhuma foto, a gente pode começar o trabalho, Wishes. Ah! Você viu essa daqui escondidinha? Não. 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 Pode começar, filho. Essa também? Saudades, né? Kkkkkkkkk. Você pegou a foto da nossa família reunida na praia, né? Vamos levar 0 underscore 0, essa vai ser de memória Ok Mais alguma? Então pode começar, filho A gente precisa garantir que não vai sobrar nada, Rixas Eu não quero ter que olhar pra isso daqui e nem ter que destruir restos Ok 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 Se você precisar de mais TNT, eu tenho aqui, filho Desculpa, filho Eu não acho que eu tenho forças pra fazer isso, não Ok 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 Vamos lá. Acho que já tá bom, filho. Já tem muita TNT aí. Deixa eu tirar até um pouquinho aqui da frente pra que não voe nada na nossa base. Ok. Isso é o suficiente. Tá. Rixas. Lembra quando a gente tava no Lockeducks que você correu no fogo? Você consegue fazer isso de novo? Você tem isqueiro aí? Espera. Então toma aqui. Eu quero que você acenda essa primeira daqui da frente. E você corre pro túnel pra ficar comigo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai. Passamos. Obrigado. Essa porta aqui nunca mais vai abrir, Rixas. Deixa eu garantir que isso... Realmente aconteça. Tchau. Uh! Coisa boa, hein, Rixas? Agora que a gente tá juntinho, a gente pode fazer a casa da lua de verdade. Né? Yes! Vambora, porra! Finalmente! Finalmente, Iquiqui. Sem eleição, sem purgatório. Finalmente, KKKKKKK. É isso, caralho! É Vapo. Vapo.